A criança nasce e aí a gente tem o aleitamento materno. Pode ter acontecido qualquer coisa na tua vida, tá? No aleitamento materno. Pode ser que tu conseguiu amamentar no peito exclusivamente por seis meses. Pode ser que tu conseguiu amamentar por um mês, por dois, e depois teve que complementar com fórmula. Pode ser que tu não conseguiu amamentar por algum motivo e tu começou da fórmula infantil desde o começo. Tudo pode ter acontecido, né? Muitas situações podem ter acontecido antes do sexto mês da criança. Por que eu estou falando do sexto mês? Porque é o momento ideal para começar a introdução dos alimentos, tá? Ah, ainda se fala, ainda tem algumas questões culturais que, ah, não, a criança que não mama no peito, a criança que toma mamadeira tem que começar a introdução dos alimentos com quatro meses. Ah, não, o meu filho vai para a escolinha, vai para a escola infantil, então ele tem que ir para a escolinha já conseguindo comer. Então, eu vou voltar de licença maternidade com cinco meses e ele vai ter que já estar comendo alguma coisa. Não, gente, isso não precisa, tá? A criança, só para deixar alinhado todo mundo na mesma página, ou a criança mama no peito por seis meses, ou ela mama no peito mais mamadeira por seis meses, ou ela mama mamadeira por seis meses. Então, vamos partir daí. Quando chega nesse sexto mês, se você para para lembrar, ou tu lembra, ou tu está observando, eu tenho uma filha de cinco meses agora, a Eloá está com cinco meses e meio, ela está quase começando a introdução dos alimentos, tá? Então, eu venho observando muito ela nesse momento e, cara, como a natureza é incrível e como eles mostram os sinais que eles estão prontos para receber uma nova alimentação. Se tu olhar para uma criança de três meses, ela está completamente, né, o mundo dela é a mãe, o mundo dela é o peito, ela está completamente voltada para a mãe, voltada para o peito, ela não olha ao seu redor. Quando a criança chega ali no quinto mês, mais ou menos, ela começa a olhar para o mundo, ela começa a ter uma curiosidade diferente, né? É só tu pensar, tu está amamentando a criança e aí dá um barulhinho, alguém fala alguma coisa, ela para de mamar e já começa a olhar o que está acontecendo, né? Então, isso já é um momento legal da gente começar a observar, porque já é uma preparação, né, dessa curiosidade que essa criança tem, mostrando que daqui a pouco ela está pronta para receber uma nova alimentação, que não vai ser mais só uma alimentação unicamente líquida, né? Que é a fórmula infantil ou o peito, né?